Um abraço aos amigos da RTV Criciúma, estamos aqui no Augusto Bauer e resultado importantíssimo do Tigrão. Vitória pegou o placar de 2x0 e realmente espetacular. Criciúma fez um bom jogo, para mim o melhor em campo foi o Gustavo, Felipe Matheus teve grande destaque, e ou seja, o momento é bom. Criciúma está jogando bem, o Tigre está unido e acima de tudo o Criciúma está empolgado. O lado emocional está em alta, hoje nós batemos três pontos importantes que a gente trabalhou para o jogo. Primeiro, o que era a construção da vitória, construindo a vitória a gente já cravaria a permanência, como os caravamos hoje, fomos com 46 pontos, então dificilmente isso vai ocorrer onde alguém chegar, então a gente crava-se a permanência. O segundo, existiu um tabu, que o Criciúma não ganhava aqui há cinco anos, e até em casa também estava apanhando nas últimas temporadas, que o Criciúma hoje fez por onde? E o terceiro que a gente frisava para os jogadores, de aproximar, ficar três pontos, já é quatro, está nesse bolo. Como é importante e gostoso de ver o Criciúma lá naquela tabela na ponta de cima e a três pontos do G4. Então, isso é maravilhoso. Então, foram esses três componentes que a gente trabalhou com os atletas. Eles responderam muito bem, então, nessas questões emocionais. Então, eu vejo muito mais que assim, agora, para o próximo jogo, qual a característica do Vila, o que o Vila vai fazer, então, mais tático, técnico, que o emocional nosso está em alta e o nosso time está leve. Isso que é o mais importante. Rumo ao G4, hein? Faltam três pontos para chegar nesse G4. Para quem não acreditava, homens de pouca fé. E a gente acreditou demais. Acompanhamos aqui de perto a vitória do Criciúma. E agora é foco total na partida de amanhã contra o Vila Nova. O Criciúma já está em Goiás. E, é claro, a expectativa é mó só. Olha o ambiental, olha o do Brusque. Estádio acanhado para cinco mil pessoas. Um gramado não muito bom. Olha que bancada metálica. Enfim, o torcedor tentou fazer a festa e no final do jogo, ainda vai ao técnico Gilson Kleine, a direção de futebol. Então, é isso, meus amigos. Grande vitória do Criciúma. 2 a 0, estamos voltando para casa. E, é claro, a gente conta tudo para você aqui na RTV. Parabéns, Tigrão. Estamos bem, hein? Vamos subir.